Vou negando o passado, o presente e o futuro Relembrando histórias desse lugar Sempre falando a verdade em primeiro lugar O nosso povo sabe disso, pode acreditar Com o povo do sítio ou da cidade Caminhando sempre firme com os pés no chão Tenho orgulho de falar dessa cidade Com muito amor no coração Essa é a vazinha da gente Com boas histórias pra contar Essa é a vazinha da gente Pelos cantos da cidade Vamos caminhar Essa é a vazinha da gente Com boas histórias pra contar Essa é a vazinha da gente Com Vinícius Oliveira Vamos desbravar Assim como Geraldo Lira e todos os membros da associação No sítio Maretas temos gente que não mede esforços para arregaçar as mangas Produzir e gerar renda na comunidade Quando o assunto é agricultura, por exemplo Ivanaldo enche os olhos e ganha velocidade nas pernas para mostrar tudo o que plantou e está colhendo no que tal de sua casa Ele apresenta cada fruto colhido como um filho que acabou de nascer e credita o pontapé inicial desse negócio A incentivos do governo federal Como o projeto 1 milhão de cisternas Antes de tudo a gente começar aqui Teve o incentivo da primeira O programa de 1 milhão de cisternas Que era a primeira água Aí veio essas entidades Teve um bocado aí que começou a pegar essas cisternas E a gente conseguiu pra cá e veio Aí através dessas cisternas Veio as barraias subterrâneas Veio os barreiros de trincheira Veio os cisternão Barraiginha Aí eu consegui uma barragem Uma barragem subterrânea pra cá E aí ficou fresco Caiu o pranto de tudo aqui Você tem orgulho de ser agricultor? Rapaz, eu gosto da profissão Porque eu nasci na roça E na roça Às vezes irando e reclama que eu trabalho Que não sei o que Mas eu digo irando e Eu estou fazendo o que eu gosto E na roça A maior fisioterapia que tem no mundo é a roça Ou se amanhece Hoje amanhece Eu dormi de mau jeito Sei lá, dormindo de cabeça Mas quando você vem pra roça Você esquece do que você tem Quer dizer que você Ali você Eu gosto até de brincar Eu digo Rapaz, eu não me lembro nem se eu for morrer Porque eu não me lembro de nada A roça Eu esqueço do mundo Emetério morou fora de Rafael Fernandes Por nada mais, nada menos Que 19 anos Hoje, após retornar e construir sua família no sítio Conseguiu desenvolver uma boa plantação de milho E já chegou a contar 100 sacas de milho escolhidos em suas terras férteis Primeiro que tudo eu queria sair da correria de São Paulo E aqui é o meu torrão Aqui eu gosto, aqui eu me sinto bem E gosto da agricultura Aqui eu trabalho com hortaliça Trabalho com o milho Eu planto milho e vendo milho verde E eu estou satisfeito aqui Aqui é o meu canto E a terra aqui dos Maritas é fértil? Bastante, é muito fértil A terra aqui é muito boa Aqui o que você plantar, você colhe É muito bom Quando chegamos na residência do senhor Antônio Dantas O forte por lá é o gergelim Em um dos quartos, acima dos cômodos São visíveis várias garrafas pet cheias até a boca Ele mostra com orgulho cada grão colhido em seus terrenos O gergelim, a gente planta mais Eu planto mais para comer, né? Mas aí, esse ano eu plantei mais E aumentou Fizemos uns 5, 6 sacos de gergelim E andei vendendo Porque não dá para comer tudo, né? Eu sempre gostei do gergelim Eu gosto de plantar de tudo De tudo um pouquinho, né? Mas aí, esse ano eu plantei o gergelim Dá muito trabalho, é muito trabalhoso Mas, enfim, compensa Aí, então, o agricultor é desse jeito Está de verão e está desanimado Aí, quando chove, ele se anima Eu vivi muito no mundo de obra, né? Mas, quando chove, não tem perigo Nem que seja ao redor do mundo da casa Eu planto a cozinha Seu Antônio Dantas também nos levou Ao quintal de sua casa Onde a criação de galinhas é abundante O momento de desbulhar os milhos para alimentá-las Se transformam em cenas de festa E o que não faltam são motivos para sorrir Quando o assunto é piscicultura O sítio Maretas é referência Eduardo é um dos ousados da zona rural Que cria peixes em meio à seca da nossa região Ele possui três espaços que se interligam E ficam no quintal de sua casa No Cacimbão, a criação é de tilápias E, mais recentemente, de camarão No total, são sete mil camarões E treze mil tilápias em todo o espaço Do Cacimbão, a água vai para mais dois reservatórios Essa circulação proporciona movimentação E aproveitamento da água Que também colaboram para a oxigenação do peixe Que precisa de uma forcinha Para tornar a água mais movimentada E possibilitar a sobrevida Em um tempo mínimo de seis meses Quando, em sua maioria Eles estarão prontos para serem pescados E comercializados Vinícius, eu tinha vontade Não tinha a estrutura para fazer Aí um colega meu que colocou O primeiro ano, colocou um tilápia Porque teve um resultado bom Aí foi passando as oportunidades Teve aquele projeto do Banco do Nordeste Eu fiz um, comecei naquele tanque ali O grande, o primeiro que eu mostrei a você Aí deu certo Tirei a primeira etapa do peixe Aí botei outra vez Aí criei um sanguinho Fiz esse outro aqui Aí foi umas vendas boas Aí esse ano Deu um inverno bom Eu abasteci todos os açudos Vamos ver o resultado final Não posso dizer nada agora Mas se Deus quiser Vai ter uns peixinhos bacanas Para vender Se Deus quiser no fim do ano Um colega meu criou um sistema De sensor Chegou alguém aqui Perto dos tanques Com o método dos tanques Já acende uma luz no meu quarto Já deixou uma luzinha Eu já sei que tem alguma coisa errada Eu venho olhar E tem duas camas Em ponto estratégico Olhando, verificando tudo Aí sobre isso aí Eu estou mais seguro Porque o primeiro ano eu não tinha Sofri muito O primeiro ano eu tinha que vir para cá Pastorar e tudo Porque tinha Tem umas coisas acontecendo Aí esse ano eu estou mais prevenido Estou mais preparado Gilso também tem seus reservatórios Apesar de ser em um porte menor O negócio segue a mesma lógica E busca manter os peixes vivos Através da oxigenação Outro detalhe importante É o reaproveitamento da água Promovido no espaço O processo de filtração é permanente Que por sua vez faz a limpeza E libera para as plantações Para fazer brotar mais vida na terra fértil E o resultado disso tudo é animador O negócio vai bem E não tem do que reclamar Gilvan é outro morador Que investe bem na piscicultura A paisagem em seu reservatório É realçada com uma vegetação que Mesmo seca Contrasta com a riqueza da água Brotando logo em seu centro É impressionante ver A quantidade de peixes Após jogar a primeira rede Quando tem um período de chuva A riqueza é grande aqui para nós Você vê que aqui eu coloquei 5 mil peixes E está aí o resultado já Quase no ponto já de molho E a esperança que venha chuva aí Que seja próspera aí o resultado É, para cada vez aumentar mais um pouco E não para por aí Gilvan também investe no abate e venda de frangos Esse foi o primeiro negócio da família Que gerou frutos mais satisfatórios E eles ainda investem na atividade Mostrando que com boa vontade Planejamento e persistência É possível fazer muito Outro destaque do sítio Maretas São os parques de vaquejada No total são 3 espaços Com donos distintos Mas que unem em uma só região O amor pelo esporte No parque de Gerri O 3J A proteção começa ainda nos preparativos E os bois agradecem Pelos cuidados com seus rabos Uma exigência registrada em lei Depois disso A porteira é aberta Os olhares são atentos Para um resultado final satisfatório Inclusive com direito A corridas mais ousadas Como é o caso da famosa Capa Louca O parque Stephanie Rainani Propriedade da família do Sr. Luzimar Fica próximo ao de Gerri E também promove encontros Frequentes que unem família e amigos Em finais de tarde e de diversão O espaço já promoveu vaquejadas E foi um sucesso absoluto O olhar e o sorriso nos rostos de todos Que compõem a família Não deixam negar o amor Que cada um tem pelo local Faz parte de suas histórias Eternizar recordações De toda uma vida Dada Pinto Não reside em Rafael Fernandes Mas sempre está pelo sítio Maretas Para ver o sonho do seu parque De vaquejadas erguido Ele também aproveita a ida A zona rural Para colocar o papo em dia Com amigos e jogar baralho Enquanto lá no parque A juventude toma de conta E faz a festa E o que não falta por lá É o também famoso Valeu boi Quando o assunto é gastronomia A toca dos gatos Chega com uma proposta De comida caseira regional Que prende a todos Pelo ambiente Arejado e rústico Acompanhado de um atendimento De qualidade Os preparativos da equipe Na cozinha São de encher os olhos A qualidade no trabalho Proporciona uma bandeja Recheada de opções Que quando chegam A mesa das famílias Saciam a fome E possibilitam momentos especiais Aconchegantes E deliciosos A casa é cheia Todos os sinais de semana E recebe clientes De Rafael Fernandes E de cidades vizinhas Que dão nota 10 Em todos os quesitos Sempre venho Sempre me dei bem Um atendimento muito bom Comida muito boa Inclusive aqui na região É um dos melhores Até no momento É eles aqui A gente faz tudo Com muita seriedade Com muito respeito Pelo cliente Eu acho que seja isso Em relação a comida O que é que mais sai O que é que é sucesso Aqui da gastronomia Aqui da Toca dos Gatos Na verdade Vinícius Aqui a gente Todos os pratos Que a gente trabalha São Todos saem bem Mas a galinha O peixe O baião O arroz de leite São campeão E o pessoal Sai daqui Sorriso no rosto Sorriso no rosto Graças a Deus Mais um pouco A frente O Aquinos Bar Sob a organização De Julimar e Zélia É outra excelente opção No sítio Maretas Praticamente na divisa Com o município De Água Nova Um espaço amplo Que reúne famílias E amigos Para comer uma boa carne A especialidade da casa Assada pelo próprio Julimar Que faz questão De servir as porções Na cozinha Pratos como O baião E arroz de leite Também fazem o maior sucesso E saciam a fome De quem recebe O banquete e a mesa E o que é sucesso De vendas aqui Que o pessoal Vem aqui E sempre pede muito Fazer com o almoço O almoço É o que é tradição O que no almoço Você vê que o pessoal Gosta mais É o baião O arroz de leite O muconzá O boi assado Frango Linguiça O ubre Essas coisas E a churrasqueira Sempre cheia A churrasqueira Graças a Deus Sempre cheia E o bar de julimar É uma satisfação em vir A gente é bem recepcionado O atendimento É exemplar Eu acho que Atendimento É tudo É um sinal De cultivação No comércio É um sinal De atrair as pessoas Porque o atendimento É em primeiro lugar E na culinária Qual o destaque Que você gosta muito Aqui Sempre vem É uma pedida certa Rapaz Um ubre de vaca Assada Eu gosto muito O próximo passo Do estabelecimento É a finalização De uma área De lazer Com direito A piscina Para adultos E crianças Alguém duvida Que será sucesso Absoluto? Já para quem Cozinha em casa E o gás Acaba justo Naquele momento Da refeição Pedro e Orlete Estão a postos Para sair do conforto Da residência Ir até o depósito Onde ficam os botijões E saírem Para fazer a entrega Mas as atividades Em família Não param por aí Eles ainda tiram tempo Para a criação de porcos Que está em amplo crescimento Diga-se de passagem Tatá e Cosme Também estão levando A sério A criação de porcos Cosme morou Por muitos anos Em São Paulo E recentemente Retornou A vida pacata Do sítio Buscando oportunidades E qualidade de vida O espaço deles É bastante higiênico E todos os dejetos Após a limpeza São destinados Para uma fossa Que foi construída Em frente ao chiqueiro Paulo também Investe na atividade Os chiqueiros Ficam logo atrás Da residência De sua família Que inclusive Toca outros negócios Como corte de terras Com um trator Que é alugado Constantemente Para preparar Terrenos Para as plantações Futuras Além disso Eles são responsáveis Pelo mercadinho Do sítio Que supra As necessidades Dos moradores Em urgências Do dia a dia Mas também serve Para fazer Feiras básicas Que abastecem Tranquilamente A dispensa De qualquer residência Fernanda Esposa de Paulo É estudante De direito Mas não deixa De ajudar No empreendimento Familiar Seu Dé É outro morador Que investe Em empreendimentos Que são férteis Nas zonas rurais Como é o caso Da apicultura Ele nos levou Mata adentro Para conferir Algumas caixas De abelhas Podemos ver De perto Algumas delas Em plena produção Do mel Que será Nosso alimento Do amanhã A venda De roupas É outro ramo Que tem muita saída No sítio E também Na cidade Ornani Investe Nesse trabalho Há muitos anos E tem uma clientela Fiel Velúcia É outra vendedora Que investe No mercado Das confecções Morou por muito tempo Em São Paulo Onde atuou No ramo E agora retornou Ao sítio Para ficar ao lado De sua mãe Dona Antônia Que é uma De suas referências Nas vendas E na vida Velúcia Também tem Uma loja Em Paulo dos Ferros A Catita Figueiredo Que é o maior sucesso E atende públicos variados Já a Fatinha Encontrou no bordado Um hobby E um meio De complementar As finanças do mês Ela nos recebeu Em sua residência Para mostrar Algumas de suas produções Vejam os detalhes Da renda De cores E formatos variados Fio a fio E com muita paciência E amor pelo trabalho Ela vai Aos poucos Construindo produtos Que decoram E dão mais funcionalidade Ao dia a dia Nas residências Em tempo de seca Toda e qualquer Gota d'água É bem-vinda Damião Tem ao lado De sua casa A construção Da cisterna Que é abastecida Pelo caminhão De água Da Operação Pipa Do governo federal Mas também existem Aqueles que empreendem No ramo E através Da perfuração De poços Fazem da água Brotando da terra Rachada pelo sol Um meio de vida É o caso De Gilson Eudes Que investe Na atividade E enche tanques E mais tanques Diariamente Para complementar As caixas d'águas De famílias Das zonas urbana E rural De Rafael Fernandes E assim vai vivendo Esse povo humilde Hospitaleiro E muito guerreiro Apesar da seca Foi e é Através da agricultura Da pecuária Da piscicultura Da apicultura E de tantas Outras atividades Que muitas famílias Se sustentaram E construíram E continuam A construir Seus legados No sítio Maretas São verdadeiros Artistas Da zona rural Que assim como Seu Erasmo E seu José Vildomar Com a sanfona E o pandeiro Na mão Não perdem A esperança De ver A asa branca Bater asas Para o nosso sertão Que um dia Ainda há de voltar A virar mar A asa branca A asa branca A asa branca E o pandeiro Tchau.